Oi, oi pessoal! Eu sou a Sabrina e hoje é dia de book tag aqui no canal. Eu resolvi trazer a tag a Bela e a Fera aqui pro canal também. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição onde eu vi a tag, quem criou e tudo mais. Então, vamos às perguntinhas. Bela, um livro com a capa bonita? Pra essa resposta, eu escolhi o Golem e o Gênio, da Dark Side. Eu gosto muito dessa capa, ela é toda cheia de um acabamento em dourado muito bonito. Aqui na lateral dela é muito bonito também. E fora que a capa dura, né pessoal? Então, com certeza, esse daqui é o meu livro com a capa mais bonita da estante. Fera, um livro com a capa feia, mas com a história legal. Eu escolhi o livro A Queda dos Anjos, da série Fim dos Dias. Esse é o livro 1. E por mais que essa asa faça muito sentido com a história do livro, não é algo que eu goste. Eu acho que ela é bem parecida com a capa original. Mas ainda assim, eu acho que a editora podia ter feito uma capa mais chance, uma capa mais impactante, que chamasse mais atenção. Lumière, um livro que acendeu algo em você? Pra esse eu escolhi Cretino Resistível e não levem pro duplo sentido essa resposta minha. Mas assim, eu escolhi esse livro porque foi um dos primeiros livros eróticos que eu li, um livro do gênero hot. E ele acendeu logo em mim no sentido que eu comecei a gostar mais desse gênero e comecei a ler, a pesquisar mais autoras desse gênero. Então, ele foi o meu ponto de partida pra começar esse gênero. Então, ele acendeu um amor em mim por esse gênero, por essa escrita. Horlógio, um livro que você não sentiu o tempo passar. Pra esse eu escolhi A Corte de Espinho e Rosas. Esse é o primeiro volume da série. Quando eu comprei ele, eu comprei porque tava saindo o segundo volume e eu já fazia o tempo que eu queria ler. Então, eu sentei e li isso daqui assim, ó, muito, muito rápido mesmo. Depois, é claro que eu gostei mais do livro 2, mas assim, eu acho que esse, ele é uma introdução muito fluida. E nas séries de fantasia, esse é um problema comum, que geralmente o primeiro livro, as autoras tentam colocar muita coisa e fica cansativo. Esse daqui não, esse daqui eu acho que o primeiro livro foi muito mais fluido, muito mais rápido que eu esperava que fosse. Eu li em menos de um dia e eu sou apaixonada hoje por essa série. Mauriz, o livro mais velho de sua estante. Eu escolhi No Jardim das Tolerias. Ele é um romancinho de banca, ó, o meu já tá todo destruído, como vocês podem ver. E eu li ele antes do que eu deveria ter lido, na idade errada, sinceramente, né, vamos abrir o jogo aqui. Ele era um dos livros que meu pai tinha, tipo, numa, abre aspas, biblioteca de seis livros pessoal. E eu peguei porque eu tava entediada e eu li, eu acabei levando esse livro pra mim. E foi o primeiro livro da minha estante, o livro que eu, depois dele, eu comprei outros, comprei Harry Potter, comprei muitos outros livros. Mas foi o primeiro, realmente, que eu tive na minha estante. Madame Samovar, um livro que te faz sentir aconchego. É, eu peguei esse livro aqui, meio aleatório, porque ele tava no primeiro lá da minha estante. Mas a série que me faz sentir aconchego, com certeza, é a Irmandade da Adaga Negra. E eu gosto muito dessa série, eu gosto muito dos personagens, da ambientação. E é uma série que, quando eu leio, quando eu pego um novo livro dela, quando eu vou releio, é uma série que eu sei que eu vou gostar. É como se eu estivesse no meu porto seguro literário. Então, a Irmandade é a série que me deixa mais aconchegada. Zip, um livro narrado por criança. Eu não tenho muitos livros narrados por criança, porque não é o gênero literário que eu gosto, não é o tipo de escrita que eu goste. Mas eu escolhi Achados e Perdidos. Esse livro, eu acho que ele tá em algum sorteio, tá pro comentário esse do blog, eu não sei direito, ele tá separado nos livros de sorteio meu. Ele foi um dos únicos que eu li ano passado, em parceria com a Galera Record. E eu não gostei muito, porque realmente não faz meu estilo literário. Eu até tentei ler, assim, com a mente aberta, mas eu não consegui achar tão interessante quanto as outras pessoas estão achando. Mas, se você gosta, né, de... Se você gosta de... Se você gosta desse gênero, né, de livros narrados por criança, talvez você vai gostar de Achados e Perdidos. Gaston, um livro com a capa bonita, mas o conteúdo não é lá muito bom. Eu escolhi Ana Vestida de Sangue pra essa resposta. Porque quando eu vi esse livro, esse lançamento, eu falei assim, nossa, vai ser muito foda, eu vou gostar muito. Fantasma, uma fantasma mulher sanguinária e tudo mais e tal. Mas quando eu li, mas foi uma decepção. Não, assim, eu avaliei ele bem, eu avaliei como quatro estrelas no blog. Porém, eu esperava algo diferente. Eu esperava um livro voltado mais pro terror do que pra um romance sobrenatural adolescente. Então, apesar de a história ser muito bem fechada, muito bem amarrada, não foi o que eu esperava. Então, ele é um livro de capa bonito, mas o conteúdo pra mim não foi lá tão bom. Um livro que se passa na França. Eu escolhi o Código da Vinci, ele se passa no Museu do Louvre, em Paris. E o Dom Brau, ele tem um estilo de escrita que ele te ambienta muito na história. Ele consegue descrever os locais, os cenários, os pontos turísticos, históricos daquele lugar. Tão bem que você se sente naquela história, você se sente naquele ambiente. Então, sem dúvida, se tem um livro que retrata Paris, retrata o cenário tão bem da França, com certeza é o Código da Vinci. E por último, um livro que você está ansioso pra ser lançado. Eu escolhi, é óbvio, A Corte de Asa e Ruína, que é o terceiro livro da série A Corte de Espinho e Rosas, que eu já mostrei aqui agora há pouco. Essa daqui é a capa internacional dele. Ele está, se eu não me engano, no lançamento internacional, final de abril. E, infelizmente, aqui no Brasil, a editora Galera Record traz Atrasado Demais. Traz lá pra outubro, mais ou menos, esse livro. E podia ser bem antes, né, pessoal? Porque, assim, quem lê essa série sabe que o último terminou de uma forma bombástica e que a gente precisa logo desse terceiro volume. Senão não vai conseguir dormir, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas escolhas para a tag. Eu vou deixar aqui embaixo as perguntas, quem criou e tudo mais. E se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. Muito obrigada por quem assistiu até agora. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixem seu joinha e muito obrigada. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau.